Zygmunt Bauman. Modernidade e holocausto. 1. Introdução. 1. A sociologia depois do holocausto. A civilização hoje inclui em campos de extermínio e museu-maner entre os seus produtos materiais e espirituais. Citação de Richard Rubinstein e John Roth, a Proachisto Auschwitz. Há duas maneiras de subestimar, desdenhar e se equivocar no julgamento da importância do holocausto para a sociologia como teoria da civilização, da modernidade, da civilização moderna. Uma é apresentar o holocausto como algo que aconteceu aos judeus, como um evento da história judaica. Isso torna o holocausto único, confortavelmente atípico e sociologicamente inconsequente. O exemplo mais comum dessa maneira de ver o holocausto é sua apresentação como ponto culminante do antissemitismo cristão europeu, um fenômeno único em si mesmo, sem nada comparável no vasto e denso inventário de preconceitos e agressões étnicos ou religiosos. Dentre todos os demais casos de antagonismo coletivo, o antissemitismo é único por sua sistematicidade sem precedentes, por sua intensidade ideológica, por sua disseminação supranacional e supraterritorial, pela mistura singular de fontes e tributários locais ecumênicos. Enquanto definido, por assim dizer, como a continuação do antissemitismo por outros meios, o holocausto parece ser um conjunto unitário, um episódio único, que talvez lance alguma luz sobre a patologia da sociedade em que ocorreu mas que dificilmente acrescenta algo à nossa compreensão do estado normal dessa sociedade. Menos ainda exige uma revisão significativa da compreensão ortodoxa da tendência histórica da modernidade, do processo civilizador, dos tópicos constitutivos da investigação sociológica. Outra maneira de apresentar o holocausto, aparentemente apontando em direção oposta, mas levando na prática o mesmo resultado, é como um caso extremo de uma ampla e conhecida categoria de fenômenos sociais, categoria seguramente abominável e repulsiva, mas com a qual podemos, e devemos, conviver. Devemos conviver com ela por causa de sua capacidade de recuperação e onipresença, mas acima de tudo porque a sociedade moderna tem sido desde o início, é e continuará sendo uma organização destinada a desenrolá-la e exibí-la por completo. Assim o holocausto é classificado como mais um item, embora de destaque, numa ampla categoria que abarca muitos casos semelhantes de conflito, preconceito ou agressão. Na pior das hipóteses, o holocausto é atribuído a uma predisposição natural, primitivo e culturalmente inextinguível da espécie humana, a agressão instintiva de Lorenz ou o fracasso do neocórtex, na definição de Arthur Koestler, em controlar a parte antiga do cérebro, dominada pelas emoções. Como pré-sociais imunes à manipulação cultural, fatores responsáveis pelo holocausto são efetivamente removidos da área de interesse sociológico. Na melhor das hipóteses, o holocausto é colocado na categoria mais sinistra e aterradora, embora ainda assimilável teoricamente, do genocídio, ou então simplesmente dissolvido na ampla e conhecidíssima categoria da opressão ou perseguição étnica, cultural ou racial. Seja qual for a visão adotada, os efeitos são exatamente os mesmos. O holocausto é desviado para a corrente familiar da história. De acordo com George M. Krenlion Rapoport, te holocaust and the crisis of human behavior. Início da citação. Quando visto dessa maneira e acompanhado da adequada menção de outros horrores históricos, as cruzadas religiosas, a matança dos hereges albigenses, a dizimação dos armênios pelos turcos e mesmo a invenção britânica dos campos de concentração durante a Guerra dos Bouris, é um bocado conveniente ver o holocausto como único, porém, afinal de contas, normal. Fim da citação. Ou então fazem remontar as origens do holocausto a fatos mais do que conhecidos. Os séculos de guetos, discriminação legal, pogrons e perseguição dos judeus na Europa cristã, dessa forma apresentando como uma consequência pavorosamente única mas absolutamente lógica do ódio étnico e religioso. De uma maneira ou de outra, a bomba é desarmada. Nenhuma revisão importante é de fato necessária a essa interpretação. Nossas visões da modernidade, do seu potencial oculto, embora mais do que presente, de sua tendência histórica, não requerem um novo e mais detido olhar, uma vez que os métodos e conceitos acumulados pela sociologia são plenamente adequados para lidar com esse desafio, para explicá-lo, dar-lhe sentido, para compreender em suma. O resultado global é a complacência teórica. Nada, realmente, aconteceu que justifique outra crítica do modelo de sociedade moderna que serviu tão bem de moldura teórica e legitimação pragmática ao exercício sociológico. Até aqui, importante divergência com essa atitude complacente e autocongratulatória foi manifestada sobretudo por historiadores e teólogos. Pouca atenção lhes deram os sociólogos. Comparadas de a quantidade espantosa de trabalhos dos historiadores e investigações da alma empreendidas por teólogos cristãos e judeus, as contribuições de sociólogos profissionais aos estudos do Holocausto parecem secundárias e desprezíveis. Os estudos sociológicos concluídos até agora mostram, para além da dúvida razoável, que o Holocausto tem mais a dizer sobre a situação da sociologia do que a sociologia é capaz de acrescentar, no seu estado atual, ao conhecimento que temos do Holocausto. Este fato alarmante ainda não foi enfrentado, e muito menos respondido, pelos sociólogos. A maneira como a profissão sociológica entende sua tarefa em relação ao fenômeno chamado Holocausto foi talvez expressa com mais pertinência por um dos mais eminentes representantes da profissão, Everett Sehugues. Início da citação. O governo nacional socialista da Alemanha operou contra os judeus o mais colossal trabalho sujo da história. Os problemas cruciais dessa ocorrência são, 1, que pessoas efetivamente fizeram esse trabalho e, 2, quais as condições que levaram as boas pessoas a deixar que o fizessem. O que precisamos é de um melhor conhecimento dos sinais de sua ascensão ao poder e de formas melhores para mantê-los fora do poder. Fim da citação. Fiel aos bem estabelecidos princípios da prática sociológica, Hughes define o problema como sendo o de desvendar a combinação peculiar de fatores psicossociais que se poderia de forma sensata ligar, como determinante, as peculiares tendências comportamentais exibidas pelos que praticaram o trabalho sujo, o de enumerar outro conjunto de fatores que denigre a, esperada mas invisível, resistência a essas tendências por parte de outros indivíduos, e o de ganhar, como resultado, certo conhecimento explicativo previdente que, neste nosso mundo racionalmente organizado, regido como é por leis causais e probabilidades estatísticas, permitirá aos que o possuem evitar que as tendências sujas se concretizem, se expressem em comportamento efetivo e produzam seus sujos efeitos deletérios. Esta última tarefa será presumivelmente cumprida pela aplicação do mesmo modelo de ação que tornou o nosso mundo racionalmente organizado, manipulável e controlável. O que precisamos é de melhor tecnologia para a velha, e de forma alguma desacreditada, atividade de planejamento social. Na que até agora foi a mais notável das contribuições tipicamente sociológicas ao estudo do Holocausto, Ellen Fein seguiu fielmente o Conselho de Hugues. Ela definiu como sua tarefa explicar detalhadamente uma série de variáveis psicológicas, ideológicas e estruturais que mais fortemente se relacionam à porcentagem de vítimas ou sobreviventes judeus dentro das várias entidades estatais de caráter nacional na Europa sob domínio nazista. Por todos os padrões ortodoxos, Fein produziu uma pesquisa bem impressionante. Propriedades nacionais, intensidade local do antissemitismo, graus de aculturação e assimilação dos judeus, a solidariedade intercomunitária resultante, tudo foi cuidadosa e corretamente registrado, de modo que as correlações podem ser apropriadamente computadas e sua relevância checada. Mostra que algumas conexões hipotéticas são inexistentes ou pelo menos estatisticamente inválidas. Algumas outras regularidades são estatisticamente confirmadas, como a correlação entre a ausência de solidariedade e a probabilidade de que as pessoas se desligariam de restrições morais. É precisamente por causa do impecável talento sociológico da autora e da competência com a qual foi usado que as fraquezas da sociologia ortodoxa são inadvertidamente expostas no livro de Fein. Sem rever alguns dos pressupostos essenciais, mais tácitos do discurso sociológico, não se pode fazer nada exceto o que Fein fez. Conceber o holocausto como produto único, mas totalmente determinado de uma concatenação específica de fatores sociais e psicológicos que levaram a uma suspensão temporária do controle civilizatório em que normalmente é mantido o comportamento humano. Nesse tipo de visão, de forma implícita, se não explicitamente, uma coisa que emerge intacta e incólume da experiência do holocausto é o impacto humanizador e barra ou racionalizador, os dois conceitos são usados como sinônimos, da organização social sobre impulsos desumanos que governam a conduta de indivíduos pré ou antissociais. Qualquer instinto moral encontrado na conduta humana é socialmente produzido. Ele se dissolve assim que a sociedade passa a funcionar mal. Numa condição de anomia, livre de regulação social, As pessoas podem reagir sem considerar a possibilidade de estar ferindo outras donde se infere que a existência de efetiva regulação social torna tal desconsideração improvável. O empuxo da regulação social, e portanto da moderna civilização, notável como é para conter as ambições reguladoras em limites nunca dantes ouvidos, é a imposição de restrições morais ao egoísmo de outro modo violento e a selvageria inata do animal que existe no homem. Tendo processado os fatos do holocausto na moenda dessa metodologia que o define como uma disciplina acadêmica, a sociologia ortodoxa pode apenas emitir uma mensagem demarcada mais por seus pressupostos do que pelos fatos específicos. A mensagem de que o holocausto foi um fracasso, não um produto, da modernidade. Em outro notável estudo sociológico do holocausto, Nechama Teck tentou investigar o outro lado do espectro social. Os salvadores, aqueles que não permitiram a consecução do trabalho sujo, que dedicaram suas vidas aos outros sofredores no mundo do egoísmo universal, pessoas que, em suma, permaneceram morais sob condições imorais. Fiel aos preceitos do saber sociológico, Teck esforçou-se um bocado para descobrir os determinantes sociais daquilo que, segundo todos os padrões da época, foi um comportamento aberrante. Uma a uma ela examinou todas as hipóteses que qualquer sociólogo respeitável e inteligente certamente incluiria no projeto de pesquisa. Ela procurou correlações entre a disposição de ajudar, de um lado, e vários fatores de classe, educação, religião ou fidelidade política, de outro, apenas para descobrir que não havia correlação alguma. A despeito de suas próprias expectativas, e as de seus leitores sociologicamente educados, Teck teve que tirar a única conclusão permissível. Esses salvadores agiram de formas que eram naturais para eles, espontaneamente foram capazes de contra-atacar os horrores de sua época. Em outras palavras, os salvadores queriam salvar, porque essa era a sua natureza. Vinham de todos os cantos e setores do espectro social, dessa maneira evidenciando o blefe de que haveria determinantes sociais do comportamento moral. Quando nada, a contribuição de tais determinantes expressava-se no seu fracasso em extinguir a ânsia dos salvadores em ajudar outras pessoas que sofriam. Teck chegou mais perto que a maioria dos sociólogos da descoberta de que o verdadeiro ponto em questão não é o que os sociólogos podemos dizer do Holocausto, mas, sim, o que o Holocausto tem a dizer sobre nós, sociólogos, e a nossa prática. A necessidade de levantar essa questão parece extremamente urgente, constituindo parte do legado do Holocausto desprezada da maneira mais ignóbil, mas suas consequências devem ser cuidadosamente consideradas. Nada mais fácil que reagir de forma exagerada à aparente falência das visões sociológicas tradicionais. Uma vez arruinada a esperança de conter a experiência do Holocausto na moldura teórica da disfunção, modernidade incapaz de suprimir os fatores essencialmente estranhos da irracionalidade, pressões civilizatórias fracassando em subjugar impulsos emocionais violentos, socialização imprópria e, portanto, incapaz de produzir o necessário volume de motivações morais, pode-se ficar facilmente tentado a buscar a saída óbvia do impasse teórico. Proclamar o Holocausto um paradigma da civilização moderna, seu produto natural, normal quem sabe e talvez também comum, sua tendência histórica. Nesta versão, o Holocausto seria promovido ao status de verdade da modernidade, em vez de reconhecido como uma possibilidade que a modernidade contém, a verdade apenas superficialmente encoberta pela fórmula ideológica imposta por aqueles que se beneficiam da grande mentira. De uma forma perversa, tendo esta visão, trataremos dela mais detalhadamente no quarto capítulo, supostamente elevado o significado histórico e sociológico do Holocausto, só pode diminuir a sua importância, uma vez que os horrores do genocídio ficarão virtualmente indistinguíveis de outros sofrimentos que a sociedade moderna sem dúvida gera diariamente de forma abundante. 2. O Holocausto como teste da modernidade. Poucos anos atrás, um jornalista do Le Monde entrevistou um punhado de vítimas de sequestro. Uma das coisas mais interessantes que descobriu foi uma incidência anormalmente alta de divórcios entre os casais que passaram juntos pela agonia da experiência de reféns. Intrigado, sondou os divorciados para saber as razões de sua decisão. A maioria dos entrevistados lhe disse que nunca pensaram em divórcio antes do sequestro. Durante o apavorante episódio, no entanto, abriram seus olhos e viram os companheiros sob nova luz. Maridos habitualmente bons revelaram-se criaturas egoístas, preocupadas exclusivamente com o próprio estômago. Dinâmicos homens de negócio exibiram uma covardia asquerosa. Homens vívidos e escolados desmoronaram e pouco fizeram além de lamentar sua iminente danação. O jornalista perguntou-se qual das duas encarnações de que esses janos pareciam capazes era a verdadeira face e qual era a máscara. Concluiu que a questão estava mal formulada. Nenhuma era mais verdadeira que a outra. Ambas eram possibilidades contidas o tempo todo no caráter das vítimas, simplesmente vinham à tona em momentos diferentes e em diferentes circunstâncias. A boa face parecia normal apenas porque as condições normais a favoreciam mais que a outra. Mas a outra estava sempre presente, embora normalmente invisível. O aspecto mais fascinante dessa descoberta, no entanto, é que, não fosse pela ousadia dos sequestradores, a outra face provavelmente teria permanecido para sempre escondida. Os cônjuges teriam continuado a gostar de seu casamento, inconscientes das qualidades pouco sedutoras que circunstâncias extraordinárias e inesperadas poderiam revelar em pessoas que eles achavam conhecer e das quais gostavam pelo que conheciam. O parágrafo de Nechamatec que citamos anteriormente termina com a seguinte observação. Início da citação. Não fosse pelo holocausto, a maioria desses ajudantes teria continuado seus caminhos independentes, alguns empreendendo ações caridosas, outros levando uma vida simples e modesta. Eram heróis adormecidos, que no geral não se distinguiam dos outros ao redor. Fim da citação. Uma das conclusões demonstradas de forma mais poderosa, e convincente, no estudo é a da impossibilidade de discernir de antemão os sinais, sintomas ou indicadores da disponibilidade individual para o sacrifício ou da covardia diante da adversidade, ou seja, de distinguir, fora do contexto que lhes dá vida ou simplesmente os desperta, a probabilidade de sua manifestação posterior. John Roth coloca a mesma questão da potencialidade versus realidade, a primeira constituindo um modo ainda não revelado da segunda e esta sendo um modo já realizado, e portanto empíricamente acessível, da primeira, em contato direto com o nosso problema. Início da citação. Houve-se o poder nazista prevalecido, e a autoridade para determinar o que deve ser teria achado que nenhuma lei natural foi transgredida e nenhum crime contra Deus e a humanidade foi cometido no holocausto. Mas seria uma questão saber se as unidades de trabalho escravo deveriam continuar, expandir-se ou ser extintas dos negócios. Tais decisões teriam sido tomadas de modo racional. Fim da citação. O indizível horror que permeia nossa memória coletiva do holocausto, ligado de maneira nada fortuita ao preemente desejo de não encarar essa memória de frente, é a corrosiva suspeita de que o holocausto possa ter sido mais do que uma aberração, mais do que um desvio no caminho de outra forma reto do progresso, mais do que um tumor canceroso no corpo de outra forma sadio da sociedade civilizada. Há suspeita, em suma, de que o holocausto não foi uma antítese da civilização moderna e de tudo o que ela representa, ou pensamos que representa. Suspeitamos, ainda que nos recusemos a admiti-lo, que o holocausto pode ter meramente revelado um reverso da mesma sociedade moderna cujo verso, mais familiar, tanto admiramos. E que as duas faces estão presas confortavelmente e de forma perfeita ao mesmo corpo. O que a gente talvez mais tema é que as duas faces não possam mais existir uma senha ou outra, como o verso e reverso de uma moeda. Muitas vezes nos detemos no limiar da aterradora verdade. E assim Henry Fingold insiste que o episódio do holocausto foi com efeito um fenômeno novo na longa, e no geral irrepreensível, história da sociedade moderna. Um fenômeno que não havia como esperar ou prever, como o surgimento de nova cadeia moligna de um vírus supostamente domado. Início da citação. A solução final marca o momento crítico em que o sistema industrial europeu saiu errado. Em vez de favorecer a vida, o que era a esperança original do iluminismo, começou a consumi-la. Foi por força desse sistema industrial e do espírito a ele ligado que a Europa conseguiu dominar o mundo. Fim da citação. Como se os talentos necessários e exibidos no serviço da dominação mundial fossem qualitativamente diferentes daqueles que garantiram a eficiência da solução final. E no entanto Fingold está encarando a verdade de frente. Início da citação. Auschwitz foi também uma extensão mundana do moderno sistema fabril. Em vez de produzir bens, a matéria-prima eram seres humanos e o produto final, a morte, com tantas unidades por dia cuidadosamente registradas nos mapas de produção do administrador. As chaminés, que são o próprio símbolo do moderno sistema fabril, despejavam uma fumaça acre de carne humana sendo queimada. A malha ferroviária da Europa moderna, com sua brilhante organização, passou a transportar uma nova matéria-prima para as fábricas. E da mesma maneira que fazia com outros tipos de carga. Nas câmaras de gás as vítimas inalavam gases letais desprendidos por pilotas de ácido prússico, produzidas pela avançada indústria química da Alemanha. Engenheiros projetaram os crematórios. Administradores de empresa projetaram o sistema burocrático, que funcionava com um capricho e eficiência que nações mais atrasadas invejariam. Mesmo o próprio plano global era um reflexo do moderno espírito científico desvirtuado. O que testemunhamos não foi nada menos que um esquema de engenharia social em massa fim da citação. A verdade é que todos os ingredientes do Holocausto, todas as inúmeras coisas que o tornaram possível, foram normais. Normais não no sentido do que é familiar, do que não passa de mais um exemplo numa vasta categoria de fenômenos de há muito plenamente descritos, explicados e assimilados, ao contrário, a experiência do Holocausto era nova e desconhecida, mas no sentido de plenamente acompanhar tudo o que sabemos sobre nossa civilização, seu espírito condutor, suas prioridades, sua visão imanente do mundo, e dos caminhos adequados para buscar a felicidade humana e uma sociedade perfeita. Nas palavras de Stilman e Pfaff, início da citação. Há mais do que uma conexão inteiramente fortuita entre a tecnologia aplicada na linha de produção em massa, com sua visão de abundância material universal, e a tecnologia aplicada no campo de concentração, com sua visão da morte em profusão. Podemos querer negar a conexão, mas o fato é que Buchenwald é tão ocidental quanto o Rio Rouge de Detroit, não podemos desprezar Buchenwald como mera aberração que exoalem um mundo ocidental essencialmente sadio. Fim da citação. Relembremos também a conclusão a que chegou Raul Huberge no final do seu magistral insuperado estudo sobre a consumação do Holocausto. Início da citação. A máquina de destruição não era, pois, estruturalmente diferente da sociedade alemã organizada como um todo. A máquina de destruição era a comunidade organizada num de seus papéis especiais. Fim da citação. Richard L. Rubenstein extraiu o que me parece a lição máxima do Holocausto. Ele dá testemunho, escreveu, do avanço da civilização foi um avanço, permitam acrescentar, em duplo sentido. O poderio industrial e o conhecimento tecnológico de que se gaba a nossa civilização galgaram novas altitudes com a solução final ao assumir com êxito uma tarefa de magnitude sem precedentes. Nesta mesma solução final nossa sociedade revelou-nos uma capacidade até então insuspeitada. Ensinados a respeitar e admirar a eficiência técnica e o bom design, não podemos senão admitir que, na exaltação do progresso material trazido por nossa civilização, subestimamos gravemente seu verdadeiro potencial. O mundo dos campos da morte e a sociedade que engendra revelam o lado progressivamente mais obscuro da civilização judaico-cristã. Civilização significa escravidão, guerras, exploração e campos da morte. Também significa higiene médica, elevadas ideias religiosas, belas artes e requintada música. É um erro imaginar que civilização e crueldade selvagem sejam antíteses. Em nosso tempo as crueldades, como muitos outros aspectos do nosso mundo, passaram a ser administradas de maneira muito mais efetiva que em qualquer época anterior. Não deixaram e não deixarão de existir. Tanto a criação como a destruição são aspectos inseparáveis do que chamamos civilização. Huberge é um historiador, Rubenstein é um teólogo. Examinei com afim cobras de sociólogos em busca de declarações que expressassem uma consciência semelhante da urgência da tarefa postulada pelo Holocausto, em busca de evidências de que o Holocausto apresenta, entre outras coisas, um desafio à sociologia como uma profissão e um corpo de conhecimento acadêmico. Quando comparado ao trabalho feito por historiadores ou teólogos, o grosso da sociologia acadêmica parece antes um exercício de esquecimento e de fechamento dos olhos. De modo geral, as lições do Holocausto deixaram poucos vestígios no senso comum sociológico, que inclui, entre muitos outros, artigos de fé como os benefícios do governo da razão sobre a emoção, a superioridade da racionalidade sobre, o que senão, a ação irracional e o choque endêmico entre as demandas de eficiência e as inclinações morais de que as relações pessoais estão impregnadas de forma tão irremediável. Por mais altas e pungentes, vozes de protesto contra essa fé ainda não penetraram as muralhas do estabelecimento sociológico. Não sei de muitas ocasiões em que sociólogos, na qualidade de sociólogos, enfrentaram publicamente a evidência do Holocausto. Uma dessas ocasiões, embora em escala modesta, foi no Simpósio sobre a Sociedade Ocidental depois do Holocausto, realizado em 1978 pelo Instituto para o Estudo dos Problemas Sociais Contemporâneos. Durante o simpósio, Richard L. Rubenstein apresentou uma tentativa, talvez emocional demais, de reler, à luz da experiência do Holocausto, alguns dos mais conhecidos diagnósticos de Weber sobre as tendências da sociedade moderna. Rubenstein queria descobrir se as coisas de que temos conhecimento hoje mas que Weber naturalmente desconhecia poderiam ter sido previstas, pelo próprio Weber e por seus leitores, pelo menos como uma possibilidade, a partir do que Weber sabia, percebia ou teorizava. Ele achou ter encontrado uma resposta positiva para a questão ou pelo menos assim deu a entender que na exposição que Weber faz da burocracia moderna, do espírito racional, do princípio de eficiência, da mentalidade científica, da relegação de valores ao reino da subjetividade etc. Não foi registrado qualquer mecanismo capaz de excluir a possibilidade dos excessos nazistas. Que, além disso, não havia nada nos tipos ideais de Weber que requerisse a definição das atividades do Estado nazista como excessos. Por exemplo, nenhum horror perpetrado pelos profissionais médicos ou pelos tecnocratas alemães foi inconsistente com a visão de que os valores são inerentemente subjetivos e que a ciência intrinsecamente instrumental e livre de valor. O professor Gunther Roth, eminente weberiano e sociólogo de alta e merecida reputação, não tentou esconder seu desagrado. Minha discordância com o professor Rubenstein é total. Não há uma única sentença na sua apresentação que eu possa aceitar, provavelmente irritado com a possível ameaça à memória de Weber, ameaça escondida, por assim dizer. Na própria ideia de previsão, Gunther Roth lembrou à Assembleia que Weber era um liberal, amava a Constituição e defendia o direito de voto da classe operária, e assim, presumivelmente, não podia ser lembrado em conexão com uma coisa tão abominável como o Holocausto. Evitou, porém, discutir a essência do argumento de Rubenstein. Além disso, privou-se da possibilidade de considerar seriamente as consequências imprevistas do crescente domínio da razão que Weber identificou como atributo central da modernidade e para cuja análise deu uma contribuição das mais essenciais. Não aproveitou a ocasião para enfrentar sem rodeios o outro lado das visões perceptivas legadas pelos clássicos da tradição sociológica, nem a oportunidade para meditar se nosso triste conhecimento, não disponível para os clássicos, pode capacitar-nos a descobrir nas suas percepções coisas de cujas plenas consequências eles não poderiam ter senão uma consciência confusa. Com toda a probabilidade, Gunther Roth não é o único sociólogo que faria comício em defesa das benditas verdades de nossa tradição comum, apesar das evidências contra elas. Apenas a maioria dos sociólogos não foi forçada a fazê-lo de modo tão franco. De modo geral, não precisamos nos preocupar com o desafio do Holocausto em nossa prática profissional diária. Profissionalmente, quase conseguimos esquecê-lo ou pelo menos o arquivamos no setor de interesses especializados, de onde não tem qualquer chance de alcançar a corrente central da disciplina. Se eventualmente abordado em textos sociológicos, o Holocausto e no máximo apresentado como triste exemplo do que uma indomada agressividade humana inata pode fazer e, então, usado como pretexto para exaltar os benefícios de do mal através de um aumento da pressão civilizatória e outra alufada de resolução de problemas por especialistas. Na pior das hipóteses, é lembrado como uma experiência privada dos judeus, como assunto dos judeus e daqueles que os odeiam, privatização para a qual não contribuíram pouco e inúmeros porta-vozes do Estado de Israel, levados por preocupações outras que não escatológicas. Esse estado de coisas é preocupante não apenas, e de modo algum basicamente, por razões profissionais, por mais pernicioso que possa ser para os poderes cognitivos e a importância social da sociologia. O que torna esta situação muito mais perturbadora é a consciência de que isso poderia acontecer nessa escala maciça em outro lugar, portanto poderia acontecer em qualquer lugar. Está tudo dentro da ordem das possibilidades humanas e, gostem ou não, Auschwitz expande o universo da consciência não menos do que o pouso na Lua. Dificilmente pode ser reduzida a ansiedade, tendo em visto o fato de que nenhuma das condições que tornaram Auschwitz possível realmente desapareceu e nenhuma medida efetiva foi tomada para evitar que tais possibilidades e princípios gerem catástrofes semelhantes à Auschwitz. Como Leo Cooper recentemente descobriu, o Estado territorial soberano reivindica, como parte integrante de sua soberania, o direito de cometer genocídio ou envolver-se em massacres genocidas de pessoas sob a sua autoridade, e a ONU, para todos os efeitos práticos, defende esse direito um serviço póstumo que o Holocausto pode prestar e fornecer um insight dos outros aspectos, de outra forma despercebidos, dos princípios societários entronizados pela história moderna. Proponho que a experiência do Holocausto, agora já inteiramente pesquisada pelos historiadores, deveria ser encarada, por assim dizer, como um laboratório sociológico. O Holocausto expôs e examinou em condições não laboratoriais atributos não revelados de nossa sociedade e portanto não acessíveis empiricamente. Em outras palavras, proponho tratar o Holocausto como um teste raro, mas importante e confiável das possibilidades ocultas da sociedade moderna. 3. O significado do processo civilizador. O mito etiológico profundamente arraigado na consciência da nossa sociedade ocidental é a história moralmente edificante da humanidade emergindo da barbárie pré-social. Esse mito emprestou estímulo e popularidade a várias teorias sociológicas e narrativas históricas influentes e em troca recebeu delas um apoio sofisticado e douto, ligação mais recentemente ilustrada pelo surto de eminência e fama súbita da visão de Elias sobre o processo civilizador. Opiniões contrárias de teóricos sociais contemporâneos, vejam, por exemplo, as análises completas de processos civilizadores multifários, históricas e comparativas de Michael Mann, sintéticas e teóricas de Antônio Giddens, que enfatizam o aumento da violência militar e do uso desenfreado da coerção como os atributos mais cruciais da emergência e duração das grandes civilizações, tem ainda muito a percorrer antes que consigam deslocar o mito etiológico da consciência pública ou mesmo do difuso folclore da profissão. De modo geral, a opinião leiga a ressentia-se de todo desafio ao mito. Sua resistência é sustentada, além disso, por uma ampla coalizão de opiniões doutas e respeitáveis que inclui autoridades tão poderosas como a visão wig da história como sendo a luta vitoriosa entre razão e superstição. A visão weberiana da racionalização como um movimento rumo à obtenção de mais com menos esforço. A promessa psicanalítica de desmascarar aquário do mar animal que existe no homem. A grandiosa profecia de vida feita por Marx, com a sociedade vindo a ter o pleno controle da espécie humana uma vez livre dos atuais e debilitantes paroquialismos. O retrato que Elias faz da história recente como sendo aquela que elimina a violência da vida diária. E, acima de tudo, o coro de especialistas que nos garantem que os problemas humanos são questão de políticas erradas e que as políticas certas significam eliminação de problemas. Por trás da aliança resiste o moderno Estado jardineiro, que vê a sociedade sob seu comando como objeto de planejamento, cultivo e extirpação de ervas daninhas. Em vista desse mito, de há muito sedimentado no senso comum da nossa época, o holocausto só pode ser compreendido como o fracasso da civilização, isto é, da atividade humana com um propósito, guiada pela razão, em conter as predileções mórbidas naturais do que quer que tenha restado de natural no homem. Obviamente, o mundo obesiano ainda não foi totalmente amarrado, o problema obesiano não foi totalmente resolvido. Em outras palavras, ainda não temos suficiente civilização. O inconcluso processo civilizador ainda tem que ser concluído. Se a lição do assassinato em massa de fato nos ensina algo a que a prevenção de semelhantes barbaridades evidentemente ainda requer mais esforços civilizadores. Não há nada nessa lição que lance dúvidas sobre a futura eficiência de tais esforços e seus resultados últimos. Certamente estamos indo na direção certa. Talvez não estejamos indo é rápido o bastante. À medida que o quadro completo emerge da pesquisa histórica, surge também uma interpretação alternativa do holocausto, possivelmente de mais crédito, como um evento que revelou a fraqueza e fragilidade da natureza humana, a abominação do assassinato, a aversão à violência, o medo da consciência culpada e a responsabilidade pelo comportamento imoral, quando confrontada com a simples eficiência dos mais acalentados produtos da civilização, sua tecnologia, seus critérios racionais de escolha, sua tendência a subordinar pensamento e ação à praticidade da economia e da eficiência. O mundo adesiano do holocausto não veio à tona saindo de sua sepultura rasa demais, ressuscitado pelo tumulto das emoções irracionais. Apareceu, de uma forma formidável que Hobbes certamente desautorizaria, num veículo de produção industrial, empunhando armas que só a ciência mais avançada poderia fornecer e seguindo um itinerário traçado por uma organização cientificamente administrada. A civilização moderna não foi a condição suficiente do holocausto. Foi, no entanto, com toda a certeza, sua condição necessária. Sem ela, o holocausto seria impensável. Foi o mundo racional da civilização moderna que tornou viável o holocausto. O assassinato em massa dos judeus da Europa pelos nazistas não foi apenas realização tecnológica de uma sociedade industrial, mas também sucesso de organização de uma sociedade burocrática. Imaginem simplesmente o que foi necessário para fazer do holocausto um genocídio único entre os inúmeros morticínios que marcaram o avanço histórico da espécie humana. O serviço público infundiu nas outras hierarquias seu planejamento seguro e de sua minúcia burocrática. Do exército a máquina de destruição adquiriu sua precisão militar, sua disciplina e insensibilidade. A influência da indústria se fez sentir na grande e invasidada a contabilidade, a economia de tostões e a preservação de recursos, assim como a eficiência industrial dos centros de extermínio. Por fim, o partido deu a todo o aparelho um idealismo, um senso de missão e uma noção de construção da história. Foi de fato a sociedade organizada num papel especial dentre outros. Embora envolvido no assassinato em massa numa escala gigantesca, esse vasto aparato burocrático preocupava-se com o correto procedimento burocrático, com as sutilezas da definição exata, com as minúcias das regras burocráticas e a obediência às leis. O departamento no quartel-general das SS encarregado da destruição dos judeus europeus era oficialmente chamado Sessão da Administração e Economia. O que era apenas em parte mentira, só em parte ele pode ser explicado por referência às notorias regras de discurso, destinadas a desorientar tanto observadores casuais como os criminosos menos decididos. Num nível elevado demais para dar alívio, a denominação refletia fielmente o significado da atividade para a organização. Exceto pela repugnância moral do seu objetivo, ou, para ser preciso, pela escala gigantesca do ódio moral desencadeado, a atividade não difere em nenhum sentido formal, o único que pode ser expresso na linguagem da burocracia, de todas as outras atividades organizadas que eram traçadas, monitoradas e supervisionadas por sessões administrativas econômicas ordinárias. Como todas as outras atividades receptivas à racionalização burocrática, ela se encaixa bem na sobredefinição da administração moderna dada por Max Weber. Início da citação. Precisão, rapidez, clareza, conhecimento dos arquivos, continuidade, descrição, unidade, estrita subordinação, redução do atrito e dos custos materiais e pessoais, tudo isso elevado a um grau de otimização na administração estritamente burocrática. A burocratização oferece acima de tudo a possibilidade ótima de realizar o princípio das funções administrativas especializadas de acordo com considerações puramente objetivas. O desempenho objetivo de um negócio significa basicamente um desempenho segundo regras mensuráveis e sem consideração com pessoas. Fim da citação. Não há nada nessa definição que garanta o questionamento da definição burocrática do holocausto, seja como simples caricatura de verdade ou manifestação de uma forma particularmente monstruosa de cinismo. E no entanto o holocausto é tão crucial para a nossa compreensão do moderno modo burocrático de racionalização não apenas, nem basicamente, porque nos lembra, como se precisássemos de lembrete, até que ponto é formal e eticamente cega a busca burocrática de eficiência. Sua importância não é plenamente expressa senão quando percebemos a que ponto o extermínio em massa numa escala sem precedentes depende ou da disponibilidade de especializações bem desenvolvidas e firmemente arraigadas e de hábitos de meticulosa e precisa de visão do trabalho, da manutenção de um fluxo suave de comando de informação ou de uma coordenação impessoal e bem sincronizada de ações autônomas embora complementares, daquelas habilidades e hábitos, em suma, que melhor se desenvolvem e medram na atmosfera do escritório. A luz lançada pelo holocausto sobre o nosso conhecimento da racionalidade burocrática chega a ser estonteante quando percebemos a que ponto a própria ideia da Inglosung solução final foi um produto da cultura burocrática. Devemos a Carlos Schleuner o conceito da sinuosa estrada para a exterminação física dos judeus da Europa, estrada que não foi concebida na visão singular de um monstro alucinado nem foi uma opção ponderada de líderes ideologicamente motivados no princípio de um processo de solução de problemas. Ao contrário, emergiu pouco a pouco, apontando a cada estágio em direção diferente, mudando em resposta a crises sempre novas e impulsionada à frente pela filosofia de que atravessaremos aquela ponte quando chegarmos a ela. O conceito de Schleuner resume melhor as descobertas da escola funcionalista na historiografia do holocausto, que nos últimos anos vem rapidamente ganhando força às expensas dos intencionalistas, que por sua vez acham cada vez mais difícil defender outrora a dominante explicação da causa única para o holocausto, isto é, uma visão que confere ao genocídio uma lógica motivacional e uma consistência que ele nunca possuiu. De acordo com as descobertas dos funcionalistas, Hitler estabeleceu o objetivo do nazismo, livrar-se dos judeus e, acima de tudo, tornar o território do reich Judenfrei, isto é, livre de judeus, mas sem especificar como isso seria alcançado. Uma vez estabelecido o objetivo, tudo se passou exatamente como Weber havia, com sua habitual clareza, explicado. O líder político encontra-se na posição do diletante que se opõe ao especialista, enfrentando os funcionários experimentados que se acham dentro da administração do governo o objetivo tinha que ser concretizado. Como isso seria feito dependia das circunstâncias, sempre consideradas pelos especialistas do ponto de vista da factibilidade e dos custos das alternativas de ação. E assim a imigração dos judeus alemães foi primeiro escolhida como a solução prática para o objetivo de Hitler. Ela resultaria numa Alemanha judenfrei se outros países fossem mais hospitaleiros com os judeus. Quando a Áustria foi anexada, Ackmann recebeu sua primeira condecoração por executar prontamente a imigração em massa dos judeus austríacos. Mas então o território sob governo nazista começou a inchar. Primeiro a burocracia viu a conquista e a proteção de territórios quase coloniais como a sonhada oportunidade de cumprir plenamente o comando do Führer. O governo central fornecia o procurado aterro sanitário para despejo da judiaria ainda residente em terras da Alemanha propriamente dita, votadas à pureza racial. Uma reserva separada para o principado judeu foi designada próximo a Nisco, no que antes da conquista fora a Polônia central. A isso, porém, objetou a burocracia alemã encarregada da administração do território da antiga Polônia. Ela já tinha problemas suficientes policiando sua judiaria local. E assim é que Ackmann passou um ano inteiro trabalhando no projeto Madagascar. Com a França derrotada, sua longínqua colônia podia ser transformada no principado judeu que não se materializara na Europa. O projeto Madagascar, no entanto, provou igualmente malfadado, dada a enorme distância, o volume de espaço necessário em navios e a presença naval britânica em alto mar. Nesse meio tempo, a extensão do território conquistado e, portanto, o número de judeus sob jurisdição alemã continuaram a crescer. Uma Europa dominada pelos nazistas, mais do que simplesmente um Reich unido, parecia a perspectiva mais e mais palpável. Gradualmente, mas de forma incansável, o Reich de mil anos tomou, cada vez mais nitidamente, a forma de uma Europa sob governo alemão. Em tais circunstâncias, a meta de uma Alemanha Judenfrei só podia seguir-se no processo. Passo a passo, quase de maneira imperceptível, ela ampliou-se para o objetivo de uma Europa judeifrei. Ambições dessa magnitude não podiam ser preenchidas por uma Madagascar, ainda que acessível, embora, de acordo com Eberhard Jäkkel, haja alguma evidência de que ainda em julho de 1941, quando Hitler acreditava que a derrota da Rússia era questão de semanas, as vastas extensões russas além da linha Arcangel-Astrakhan eram vistas como o aterro sanitário último para todos os judeus residentes na Europa unificada sob comando alemão. Com a demora em se concretizar a queda da Rússia e as soluções alternativas não dando conta do problema cada vez maior, Himmler ordenou em 1º de outubro de 1941 um ponto final a toda imigração de judeus. A meta de se livrar dos judeus encontrará outro meio mais efetivo de realização. O extermínio físico foi escolhido como o mais factível e eficiente para atingir a finalidade original e recém-ampliada. O resto foi matéria de cooperação entre vários departamentos da burocracia estatal, de cuidadoso planejamento, de projetar a tecnologia e o equipamento técnico adequados, de traçar orçamentos, calcular e levantar os recursos necessários, com efeito, competência da tediosa rotina burocrática. A lição mais abaladora que se tira da análise do caminho sinuoso para o Schwych é que, como último recurso, a opção pelo extermínio físico como meio correto de Intifernung foi produto de procedimentos burocráticos de rotina, cálculo de meios e fins, equilíbrio orçamentário, aplicação de uma regra universal. Para tornar isso ainda mais pungente, a escolha resultou de um esforço diligente em encontrar soluções racionais para sucessivos problemas que surgiam ao sabor das circunstâncias cambiantes. Também foi afetada pela tendência burocrática, amplamente descrita, ao desvio do objetivo, doença tão normal em todas as burocracias quanto à própria rotina. A própria existência de funcionários encarregados de tarefas específicas levou a outras iniciativas e a uma contínua expansão dos propósitos originais. Mais uma vez, a especialização demonstrou sua capacidade autopropulsora, sua propensão a ampliar e enriquecer a meta que alimentou sua raison d'etre. Início da citação. A meira existência de um corpo de especialistas judeus criou o certo ímpeto burocrático por trás da política nazista para os judeus. Mesmo quando as deportações e o assassinato em massa já estavam sendo executados, decretos de 1942 proibiram os judeus alemães de ter animais de estimação, cortar o cabelo em barbearias arianas ou receber emblema esportivo do Reich. Não eram necessárias ordens superiores, bastava a existência do próprio emprego para fazer com que os funcionários judeus dessem sequência ao fluxo de medidas discriminatórias. FIM DA CITAÇÃO. Em nenhum momento de sua longa e tortuosa execução o Holocausto entrou em conflito com os princípios da racionalidade. A solução final não se chocou em nenhum estágio com a busca racional da eficiência, da otimização na consecução do objetivo. Ao contrário, resultou de uma preocupação autenticamente racional e foi gerada pela burocracia fiel à sua forma e propósito. Sabemos de muitos massacres, pogroms, assassinatos em massa, muitos exemplos quase de genocídio mesmo, perpetrados sem a moderna burocracia, sem as tecnologias e artes que comanda, sem os princípios científicos de sua administração interna. O Holocausto, porém, seria claramente um jorro impensável dos resíduos ainda não plenamente erradicados de barbárie pré-moderna. Era um morador legítimo da casa da modernidade, com efeito, um morador que não poderia se sentir em casa em nenhum outro lugar. Isso não quer dizer que a ocorrência do Holocausto foi determinada pela burocracia moderna ou pela cultura da racionalidade instrumental que ela resume, e, muito menos ainda, que a moderna burocracia tem que resultar em fenômenos do tipo do Holocausto. Sugiro de fato, no entanto, que as regras da racionalidade instrumental são singularmente incapazes de evitar tais fenômenos, que não há nada nessas regras que desqualifique como impróprios os métodos de planejamento social usados no Holocausto ou, mesmo, como irracionais as ações a que serviram. Sugiro, ademais, que a cultura burocrática que nos capacita a ver a sociedade como objeto de administração, como uma coleção de tantos problemas a resolver, como natureza a ser controlada, dominada e melhorada ou refeita, como um alvo legítimo para o planejamento social e no geral como um jardim a ser projetado e mantido à força na forma planejada, a atitude do jardineiro divide as plantas entre aquelas cultivadas, de que se deve cuidar, e as ervas daninhas a serem exterminadas, foi a própria atmosfera em que a ideia do Holocausto pôde ser concebida, desenvolvida lentamente, mas de forma consistente e levada à conclusão. E também sugiro que foi o espírito da racionalidade instrumental e sua forma moderna, burocrática de institucionalização que tornaram as soluções tipo o Holocausto não apenas possíveis mas eminentemente razoáveis, e aumentaram sua probabilidade de opção. Este aumento de probabilidade está mais do que casualmente ligado à capacidade da burocracia moderna de coordenar a ação de grande número de indivíduos morais na busca de quaisquer finalidades, também imorais. 4. A produção social da indiferença moral. O doutor Servatius, o advogado de Aikimon em Jerusalém, resumiu de forma incisiva sua linha de defesa. Aikimon cometeu atos pelos quais um vencedor é condecorado e um perdedor vai para o patíbulo. A mensagem óbvia nessa afirmação, certamente uma das mais pungentes do século, que não é absolutamente pobre de ideias notáveis, é trivial. O poder diz o que é certo. Mas também há outra mensagem, não tão evidente, embora não menos cínica e muito mais alarmante. Aikimon não fez nada essencialmente diferente das coisas que fizeram os vencedores. As ações não têm valor moral intrínseco. Nem são imanentemente imorais. A avaliação moral é algo externo. A ação em si se decide por critérios outros que não aqueles que guiam e moldam a própria ação. O que é tão alarmante na mensagem do doutor Servatius é que, uma vez desligada das circunstâncias nas quais foi proferida e considerada em termos universais despersonalizados, não difere de modo significativo do que a sociologia sempre disse, ou mesmo do senso comum de nossa moderna sociedade racional, raramente questionado e menos ainda criticado. A afirmação do doutor Servatius é chocante precisamente por essa razão. Ela faz ver uma verdade que no geral preferimos deixar impronunciada, a de que, enquanto a verdade do senso comum em questão for aceita como evidente, não há maneira sociologicamente legítima de excluir o caso a equimão de sua aplicação. É do conhecimento geral a esta altura que as tentativas iniciais de interpretar o Holocausto como um ultraje cometido por criminosos de nascença, sádicos, loucos, depravados sociais ou indivíduos de outra forma moralmente incompletos não encontraram qualquer confirmação nos fatos envolvidos. Sua refutação pela pesquisa histórica está hoje praticamente consumada. O atual curso do pensamento histórico foi sumariado de modo perspicaz por Cren e Rappaport. Por critérios clínicos convencionais, não mais que 10% dos ISS poderiam ser considerados anormais. Esta observação bate com o testemunho geral de sobreviventes indicando que na maioria dos campos havia normalmente um ou no máximo a uns poucos ISS conhecidos por fortes explosões de crueldade sádica. Os outros nem sempre eram pessoas decentes, mas seu comportamento era pelo menos considerado compreensível pelos prisioneiros. Nosso juízo é de que a esmagadora maioria dos ISS, tanto chefes como chefiados, teria facilmente passado em todos os testes psiquiátricos comumente aplicados aos recrutas do exército americano ou aos policiais de Kansas City. A maioria dos que executaram o genocídio eram pessoas normais, que passariam facilmente em qualquer peneira psiquiátrica conhecida, por mais densa e moralmente perturbadora. Isso também é teoricamente intrigante, em especial quando visto em conjunto com a normalidade daquelas estruturas da organização que coordenaram as ações desses indivíduos normais no empreendimento do genocídio. Já sabemos que as instituições responsáveis pelo holocausto, mesmo se consideradas criminosas, não eram, em nenhum sentido sociologicamente legítimo, patológicas ou anormais. Agora vemos que as pessoas cujas ações elas institucionalizaram também não se desviavam dos padrões estabelecidos de normalidade. Pouco resta a fazer, portanto, se não dar uma olhada de novo, com olhos aguçados por nosso novo conhecimento, nos padrões supostamente compreendidos e normais da ação racional moderna. É nesses padrões que podemos esperar descobrir a possibilidade tão dramaticamente revelada na época do holocausto. Como diz a famosa frase de Anna Arendt, o problema mais difícil que os iniciadores da Inglosung encontraram, e resolveram, por assim dizer, com sucesso estarecedor, foi como superar a piedade animal que afeta todos os homens normais na presença do sofrimento físico. Sabemos que pessoas alistadas nas organizações mais diretamente envolvidas no negócio do assassinato em massa não eram nem anormalmente sádicas nem anormalmente fanáticas. Podemos supor que participavam da versão humana quase instintiva à aflição do sofrimento físico e de inibição ainda mais universal contra atirar a vida. Sabemos mesmo que quando, por exemplo, eram recrutados membros para os Insats Group em grupos de ação e outras unidades similarmente próximas do cenário efetivo dos morticínios, haviam cuidado especial em eliminar, barrar ou expulsar, todos os indivíduos entusiasmados, de muita carga emocional ou ideologicamente superzelosos. Sabemos que iniciativas individuais eram desencorajadas e se fazia muito esforço para manter toda a tarefa num quadro estritamente impessoal, prático, eficiente. Ganhos e motivações pessoais em geral eram censurados e punidos. Mortes induzidas por desejo ou prazer, ao contrário das perpetradas de modo organizado e obedecendo a ordens, podiam levar, pelo menos em princípio, a julgamento e condenação, como assassinato ou homicídio comum. Em mais de uma ocasião, Himmler manifestou profunda e, com toda probabilidade, autêntica preocupação com a preservação da sanidade mental e dos padrões morais dos seus muitos subordinados envolvidos diariamente em atividades desumanas. Também manifestou o orgulho de que, a seu ver, tanto a sanidade como a moralidade saíram em columes do teste. Para citar Arendt de novo, por sua objetividade e, Sachlischkeit, as SS se diferenciavam de tipos emotivos como os Trescher, esse touro idealista, e também de certos figurões do partido teutogermânico que se portavam como se usassem chifres e pele de animais. Os líderes SS contavam, com razão, ao que parece, com a rotina da organização, não com o zelo individual, com a disciplina, não com a dedicação ideológica. A lealdade à sangrenta tarefa devia ser, e era de fato, um derivativo da lealdade à organização. A superação da piedade animal não podia ser buscada e alcançada através da liberação de outros instintos animais, inferiores. Estes seriam com toda probabilidade disfuncionais para a capacidade de agir da organização. Uma multidão de indivíduos vingativos e homicidas não igualaria a eficiência de uma pequena, mas disciplinada burocracia estritamente coordenada. Mas aí não ficava absolutamente claro se era possível confiar que os instintos assassinos aflorariam em todos aqueles milhares de funcionários e profissionais que, simplesmente por causa da escala do empreendimento, deviam se envolver em vários estágios da operação. Nas palavras de Hubert, o perpetrador alemão do morticínio não era um tipo especial de alemão. Sabemos que a própria natureza do planejamento administrativo, da estrutura jurisdicional e do sistema orçamentar impedia a seleção e o treinamento especiais do pessoal. Qualquer integrante da polícia da ordem podia ser guarda num gueto ou num trem. Todo advogado no Departamento Central de Segurança do Reich devia estar pronto para liderar unidades móveis de matança. Todo especialista financeiro do Departamento Econômico Administrativo Central era considerado uma opção natural para o serviço nos campos de extermínio. Em outras palavras, todas as operações necessárias eram executadas com o pessoal que estivesse à mão. E, então, como foram esses alemães comuns transformados nos perpetradores do extermínio em massa? Na opinião de Hubert e Quilman, inibições morais contra atrocidades violentas tendem a ser corroídas se satisfeitas três condições, isoladas ou em conjunto. A violência é autorizada, por práticas governadas por normas e a exata especificação de papéis, e as vítimas da violência são desumanizadas, por definições e doutrinações ideológicas. A terceira condição vamos tratar separadamente. As duas primeiras, no entanto, são notavelmente familiares. Foram expressas repetidas vezes naqueles princípios de ação racional que receberam aplicação universal pelas instituições mais representativas da sociedade moderna. O primeiro princípio mais obviamente relevante para a nossa investigação é o da disciplina da organização, mais precisamente, a exigência para obedecer ordens superiores acima de quaisquer outros estímulos à ação, para colocar a devoção ao bem-estar da organização, tal como definido nas ordens superiores, acima de todas as outras devoções e compromissos. Dentre estas outras influências externas que interferem com o espírito de dedicação e portanto marcadas para a supressão e extinção, as mais destacadas são as opiniões e preferências pessoais. O ideal da disciplina aponta para a total identificação com a organização, que, por sua vez, só pode significar disposição de obliterar a própria identidade separada e sacrificar os próprios interesses, por definição, interesses que não coincidem em parte com a tarefa da organização. Em ideologia organizacional, a disposição para esse tipo extremo de autossacrifício é enunciada como uma virtude moral, na verdade, como a virtude moral destinada por fim a todas as demais exigências morais. A observância altruísta dessa virtude moral é então vista, nas famosas palavras de Weber, como a honra do funcionário público. Início da citação. A honra do funcionário público está investida na sua capacidade de executar de forma conscienciosa a ordem das autoridades superiores, exatamente como se a ordem expressasse sua própria convicção. Isso vale mesmo se a ordem lhe parece errada e se, a despeito de seus protestos, a autoridade a mantiver esse tipo de comportamento significa, para um servidor público, a disciplina moral e a abnegação no mais alto grau. Fim da citação. Através da honra, a disciplina substitui a responsabilidade moral. A deslegitimação de tudo o que não seja regra interna da organização como fonte e garantia do que é adequado, portanto a negação de autoridade à consciência pessoal, torna-se então a mais elevada virtude moral. O mal-estar que o exercício de tais virtudes pode por vezes causar é compensado pela insistência da autoridade superior de que ela e somente ela é responsável pelos atos dos subordinados, na medida, claro, em que se conformam ao seu comando. Weber completou sua definição da honra do funcionário público dando forte ênfase à exclusiva responsabilidade pessoal do chefe, responsabilidade que ele não pode e não deve rejeitar ou transferir. Quando o Estado a explicar, no julgamento de Nuremberg, por que não renunciou ao comando do Insats Group cujas ações pessoalmente desaprovava, Hollendorf invocou precisamente este senso de responsabilidade, se expusesse às ações de sua unidade para se ver livre de obrigações que, garantiu, o indignavam, estaria deixando que seus homens fossem erroneamente acusados. Obviamente, Hollendorf esperava que a mesma responsabilidade paternalística que observou em relação a seus homens seria praticada por seus superiores para com ele, isso eximia da preocupação com a avaliação moral de suas ações, que poderia com segurança deixar a cargo dos que o comandavam. Início da citação. Não creio que esteja em posição de julgar se suas decisões eram morais ou imorais. Submeto minha consciência moral ao fato de que eu era um soldado e, portanto, um dente em posição relativamente baixa dentro de uma grande engrenagem. Fim da citação. Se o toque de Midas transformava tudo em ouro, a administração SS transformava tudo que caía em sua alçada, inclusive as vítimas, em parte integrante da cadeia de comando, sujeito às regras estritamente disciplinares e livre de julgamento moral. O genocídio foi um processo múltiplo. Como observou Hubert, incluiu coisas feitas pelos alemães e coisas feitas, sob ordens alemãs, embora muitas vezes com dedicação que beirava a desistência de si mesmo, pelas vítimas judaicas. Esta é a superioridade técnica de um extermínio em massa deliberadamente projetado e racionalmente organizado em relação a acessos desenfreados de orgia assassina. A cooperação das vítimas com os executores de um pogrom é inconcebível. A cooperação das vítimas com os burocratas da SS foi parte do projeto. Com efeito, foi uma condição crucial do seu sucesso. Início da citação. Um vasto componente de todo o processo dependia da participação dos judeus, tanto os simples atos individuais quanto a atividade organizada em conselhos. Os supervisores alemães buscavam nos conselhos judaicos informações, dinheiro, mão de obra ou policiamento e os conselhos lhes davam tudo isso diariamente. Fim da citação. Esse espantoso efeito de estender com sucesso as regras da conduta burocrática, completado com a deslegitimação de lealdades e motivos morais alternativos no geral para abranger as pretendidas vítimas da burocracia, com isso empregando seus talentos e mão de obra na execução da tarefa de sua própria destruição, foi alcançado, muito como na atividade corriqueira de qualquer outra burocracia, sinistra ou benigna, de uma maneira dupla. Primeiro, o cenário externo da vida no gueto foi concebido de tal forma que todas as ações de seus líderes e habitantes só podiam ser funcionais para os propósitos alemães. Início da citação. Tudo o que visasse a manter sua viabilidade do gueto estava promovendo simultaneamente um objetivo alemão. A eficiência judaica em alocar espaço ou distribuir rações era uma extensão da eficiência alemã. O rigor judeu na taxação ou na utilização da mão de obra era um reforço da severidade alemã. Até a incorruptibilidade judaica podia ser um instrumento do governo alemão. Segundo, tomava-se um cuidado especial para que a cada passo do caminho as vítimas fossem colocadas em uma situação de opção onde pudessem aplicar critérios e ação racional, e na qual a decisão racional invariavelmente concordava com o desígnio administrativo. Os alemães foram notavelmente bem-sucedidos em deportar judeus por etapas, porque os que permaneciam raciocinavam que era necessário sacrificar uns poucos para salvar. Muitos por sinal, mesmo aqueles já deportados tinham a oportunidade de empregar sua racionalidade até o fim. As câmaras de gás, sedutoramente chamadas de banheiros, eram uma visão bem-vinda depois de dias e dias em imundos vagões para gado. Aqueles que já sabiam da verdade e não alimentavam ilusões ainda tinham uma opção entre uma morte rápida e sem dor e outra precedida por sofrimentos extras reservados para os insubordinados. Daí não apenas as articulações externas do cenário do gueto, sobre o qual as vítimas não tinham controle, eram manipuladas de modo a transformar o gueto como um todo numa extensão da máquina de extermínio. Também as faculdades racionais dos funcionários dessa extensão eram empregadas para omitir o comportamento motivado pela lealdade e cooperação com os fins burocraticamente definidos. 5 – A produção social da invisibilidade moral. Até aqui tentamos reconstituir o mecanismo social da superação da piedade animal, uma produção social de conduta contrária às inibições morais inatas, capaz de transformar indivíduos que não são degenerados morais em qualquer dos sentidos normais em assassinos ou colaboradores conscientes no processo de extermínio. A experiência do holocausto põe em relevo, no entanto, outro mecanismo social, um mecanismo com potencial muito mais sinistro de envolver na perpetração do genocídio um número muito maior de pessoas que nunca enfrentam conscientemente no processo nem opções morais difíceis nem a necessidade de reprimir uma resistência interior de consciência. A luta em torno de questões morais nunca tem lugar, pois os aspectos morais das ações não são imediatamente óbvios ou sua descoberta e discussão são deliberadamente evitadas. Em outras palavras, o caráter moral da ação é invisível ou propositalmente encoberto. Para citar o Berg de novo. Início da citação. Deve-se ter em mente que a maioria dos participantes do genocídio não atirou em crianças nem despejou gás em câmaras de gás. A maioria dos burocratas compôs memorandos, redigiu planos, falou ao telefone e participou de conferências. Podiam destruir todo um povo sentados em suas escrivaninhas. Fim da citação. Tivessem consciência do produto último de seu afã aparentemente inócuo, tal conhecimento ficaria, na melhor das hipóteses, nos recessos ocultos de suas mentes. Ligações casuais entre as suas ações e o assassínio em massa eram difíceis de distinguir. Pouco o próprio moral era vinculado à natural inclinação humana de evitar preocupar-se mais do que o necessário, e assim abster-se de examinar toda a extensão da cadeia causal até suas ligações mais remotas. Para compreender como foi possível essa cegueira moral estarecedora, ajuda a pensar nos operários da fábrica de armamentos que se alegram com a suspensão do fechamento de sua indústria graças a novas ordens grandiosas, ao mesmo tempo que lamentam os massacres mútuos de etíopes e eritreus. Ou pensar como é possível que a queda nos preços das commodities pode ser universalmente aclamada como uma notícia boa ao mesmo tempo que a fome das crianças africanas é lamentada de forma igualmente universal e sincera. Poucos anos atrás, John Lash apontou à mediação da ação, o fenômeno da ação de alguém ser executada para ele por alguma outra pessoa, por um intermediário, que se coloca entre esse alguém e sua ação, tornando-lhe possível experimentá-la diretamente, como um dos aspectos mais salientes e fundamentais da sociedade moderna. Há uma grande distância entre intenções e realizações práticas, com o espaço entre as duas coisas preenchido por uma infinidade de atos insignificantes e atores inconsequentes. O intermediário esconde da vista dos atores os resultados da ação. O resultado é que há muitos atos que ninguém assume conscientemente. Para a pessoa em nome da qual são praticados, só existem verbalmente ou na imaginação. Não os reivindicará como seus, pois nunca os viveu. A pessoa que de fato os praticou, por outro lado, sempre os verá como atos de outra e a si mesma como instrumento inocente da vontade alheia sem conhecimento direto das próprias ações, mesmo o melhor ser humano age num vazio moral. Início da citação. O reconhecimento abstrato do mal não é nenhum guia confiável, nenhum motivo adequado. Não devemos nos surpreender com a imensa crueldade em grande parte não intencional de homens de boa vontade. O notável é que não somos incapazes de reconhecer atos errados ou flagrantes injustiças quando nos deparamos com eles. O que nos deixa pasmados é como puderam ser produzidos se cada um de nós só fez coisas inofensivas. É difícil aceitar que muitas vezes nenhuma pessoa ou grupo planejou nem provocou nada. É ainda mais difícil ver como nossas próprias ações, através de seus efeitos longínquos, contribuíram para a produção da miséria. Fim da citação. O aumento da distância física e barra ou psíquica entre o ato e suas consequências produz mais do que a suspensão de inibição moral. Anula o significado moral do ato e todo o conflito entre o padrão pessoal de decência moral e a imoralidade das consequências sociais do ato. Com a maioria das ações socialmente significativas mediadas por uma extensa cadeia de dependências causais e funcionais complexas, os dilemas morais saem de vista e se tornam cada vez mais raras as oportunidades para um exame mais cuidadoso e uma opção moral consciente. Efeito similar, em escala ainda mais impressionante, é obtido tornando as próprias vítimas psicologicamente invisíveis. Esse foi certamente um dos fatores mais decisivos dentre aqueles responsáveis pela escalada dos custos humanos na guerra moderna. Como observou Filipe Caputo, o caráter da guerra parece depender da distância e da tecnologia. Você nunca poderia se dar mal se matasse pessoas a longa distância com armas sofisticadas. Com o morticínio à distância, é provável que a relação entre a carnificina e atos absolutamente inocentes, como puxar um gatilho, ligar a corrente elétrica ou apertar um botão num teclado de computador, permaneça puramente teórica, tendência enormemente favorecida pela mera diferença de escala entre o resultado e sua causa imediata, incomensurabilidade que facilmente desafia a compreensão fundada na experiência do senso comum. É portanto possível ser o piloto que lança bombas em Hiroshima ou Dresden, destacar-se no cumprimento do dever em uma base de mísseis teleguiados, projetar ogivas nucleares ainda mais devastadoras e tudo isso sem comprometer a própria integridade moral ou de forma alguma se diminuir moralmente, a invisibilidade das vítimas foi, compreensivelmente, um importante fator também nas infames experiências de Milgram. Com esse efeito da invisibilidade das vítimas em mente, é talvez mais fácil compreender as sucessivas melhorias da tecnologia do Holocausto. No nível dos Einsatzgruppen, as vítimas recolhidas eram colocadas diante de metralhadoras e fuziladas sem rodeios. Apesar dos esforços para manter as armas o mais longe possível dos fossos nos quais os mortos deviam cair, era difícil demais para os atiradores passar por alto a relação entre atirar e matar. Foi por isso que os administradores do genocídio acharam um método primitivo e ineficiente, além de perigoso para a moral dos executores. Foram então procuradas outras técnicas de assassinato de forma a separar visualmente assassinos e vítimas. A busca teve êxito e levou à invenção das primeiras câmaras de gás móveis e depois às fixas. Estas, as mais perfeitas que os nazistas tiveram tempo de inventar, reduziram o papel do matador ao de funcionário sanitário que devia esvaziar um saco de desinfetantes químicos por uma abertura no teto de um prédio cujo interior não o estimulavam a visitar. O sucesso técnico-administrativo do Holocausto deveu-se em parte à abutilização de pílulas de entorpecimento moral que a burocracia e a tecnologia modernas colocavam à disposição. Dentre elas destacavam-se a natural invisibilidade das relações causais num sistema complexo de interação e o distanciamento dos resultados repugnantes ou moralmente repulsivos da ação ao ponto de torná-los invisíveis ao ator. Mas os nazistas se sobressaíram especialmente num terceiro método, que também não inventaram mas aperfeiçoaram a um grau sem precedentes. Foi o método de tornar invisível a própria humanidade das vítimas. O conceito de Lenfeim de Universo de Obrigação, o círculo de pessoas com a obrigação recíproca de se protegerem cujos laços derivam de sua relação com uma divindade ou fonte sagrada de autoridade, faz um bocado para iluminar os fatores sociopsicológicos por trás da aterradora eficiência desse método. O Universo de Obrigação designa os limites exteriores do território social dentro do qual se pode colocar alguma questão moral com algum sentido. Do outro lado da fronteira não há preceitos morais amarrando ninguém e avaliações morais não fazem sentido. Para tornar invisível a humanidade das vítimas é preciso apenas retirá-las do Universo da Obrigação. Na visão nazista do mundo, medida por um valor superior e em conteste dos direitos da Germanidade, excluir os judeus do Universo da Obrigação só era necessário para privá-los da participação na nação e comunidade do Estado alemão. Diz outra frase pungente de Huberk. Início da citação. Quando o primeiro servidor público escreveu numa norma do funcionalismo a primeira definição de não-arenaó, nos primeiros dias de 1933, a sorte dos judeus europeus estava selada a fim da citação. Para induzir a cooperação, ou apenas a inação ou indiferença, dos europeus não-germânicos, era preciso mais. Despojando os judeus de sua alemanidade, o que bastava para a SS alemã, não era evidentemente o bastante para nações que, mesmo se gostassem das ideias propagadas pelos novos senhores da Europa, tinham razões para temer e ressentir-se com suas pretensões ao monopólio da virtude humana. Uma vez que o objetivo de uma Alemanha judeinfrei transformou-se na meta de uma Europa judeinfrei, a expulsão dos judeus da nação alemã tinha que ser suplantada por sua total desumanização. Daí a ligação predileta de Franco entre judeus e piolhos, a mudança de discurso expressa no transplante da questão judaica forma o contexto da autodefesa racial no universo linguístico da autopurificação e da higiene política. Os cartazes com alertas sobre o tifo nas paredes dos guetos e, por fim, a autorização dos produtos químicos para o último ato da Deutius-X-Jesutschaft-Furschadlings-Bekampung, a companhia alemã de fumigação. 6. Consequências morais do processo civilizador. Embora estejam disponíveis outras imagens sociológicas do processo civilizador, a mais comum, e amplamente aceita, é a que impõe como seus pontos centrais a supressão de atos irracionais e essencialmente antissociais e a gradual mas persistente eliminação da violência da vida social, mais precisamente, a concentração da violência sob controle do Estado, onde é usada para guardar os perímetros da comunidade nacional e as condições da ordem social. O que funde os dois pontos centrais não só é a visão da sociedade civilizada, pelo menos na nossa forma ocidental moderna, como, primeiro e antes de mais nada, uma força moral, como um sistema de instituições que cooperam e se completam mutuamente na imposição de uma ordem normativa e do império da lei, que por sua vez preservam condições de paz social e segurança individual mal defendidas em cenários pré-civilizados. Esta visão não é necessariamente enganosa. A luz do holocausto, no entanto, certamente ela parece parcial. Ao mesmo tempo que abra exame importantes tendências da história recente, exclui da discussão outras não menos cruciais. Concentrando-se numa faceta do processo histórico, ela traça uma linha divisória arbitrária entre a norma e a normalidade. Ao tirar a legitimidade de alguns aspectos recorrentes barra elásticos da civilização, ela falsamente sugere que são de natureza quesual e transitória, ao mesmo tempo encobrindo a formidável ressonância entre os seus atributos mais eminentes e as pressuposições normativas da modernidade. Em outras palavras, ela desvia a atenção da permanência do potencial alternativo e destrutivo do processo civilizador e efetivamente silencia e marginaliza a crítica que insiste na duplicidade do moderno acordo social. Proponho que uma importante lição do holocausto está na necessidade de tratar a crítica seriamente e assim expandir o modelo teórico do processo civilizador, de forma a incluir sua tendência a degradar, censurar e deslegitimizar as motivações éticas da ação social. Precisamos avaliar a evidência de que o processo civilizador é, entre outras coisas, um processo de despojar a avaliação moral do uso e exibição da violência e emancipar os anseios de racionalidade da interferência de normas éticas e inibições morais. Como a promoção da racionalidade e a exclusão de critérios alternativos de ação, e em particular a tendência a subordinar o uso da violência a cálculos racionais, foi de a muito reconhecida como uma característica da civilização moderna. Fenômenos como o holocausto devem ser reconhecidos como resultados legítimos da tendência civilizadora e seu potencial constante. Lida de novo, com o benefício da percepção tardia, a explicação de Weber sobre as condições e o mecanismo de racionalização revela essas importantes conexões, no entanto até aqui subestimadas. Vemos mais claramente que as condições de gestão racional do negócio, como a notória separação entre a família e o trabalho ou entre renda privada e erário público, funcionam ao mesmo tempo como fatores poderosos em isolar do intercâmbio com processos governados por outras normas, por definição, e racionais, a ação racional orientada para o fim e assim torná-la imune ao impacto coercivo dos postulados de assistência recíproca, solidariedade, respeito mútuo etc., que se apoiam nas práticas das organizações não empresariais. Esse feito geral da tendência racionalizadora foi codificado e institucionalizado, sem qualquer surpresa, na burocracia moderna. Submetido à mesma releitura retrospectiva, revela o silenciamento da moralidade como sua maior preocupação. Como, de fato, a condição fundamental do seu sucesso como instrumento de coordenação racional da ação. E também revela sua capacidade de gerar a solução tipo holocausto enquanto persegue, de forma impecavelmente racional, sua atividade diária de resolução de problemas. Qualquer reescritura da teoria do processo civilizador nas linhas sugeridas envolveria por necessidade uma mudança na própria sociologia. A natureza e o estilo da sociologia foram harmonizados à mesmíssima sociedade moderna que ela teorizou e investigou. A sociologia comprometeu-se desde seu surgimento num relacionamento mimético com seu objeto, ou melhor, com a imaginação desse objeto que construiu e aceitou como moldura do seu próprio discurso. E assim a sociologia promoveu, como seus próprios critérios de adequação, os mesmos princípios de ação racional que visualizou como constitutivos de seu objeto. Também promoveu, como regras de ligação do próprio discurso, a inadmissibilidade de problemáticas éticas sob qualquer forma que não há da ideologia apoiada na comunidade e portanto heterogênea ao discurso sociológico, científico, racional. Expressões como a santidade da vida humana soam tão estranhas num seminário de sociologia como nas salas assépticas e sem fumaça de um escritório burocrático. Ao observar tais princípios na sua prática profissional, a sociologia não fez mais que participar da cultura científica. Como parte e parcela do processo racionalizante, essa cultura não pode escapar um segundo olhar. O silêncio moral autoimposto da ciência revelou, afinal, alguns dos seus aspectos menos divulgados quando a questão da produção e destinação dos cadáveres em Auschwitz foi enunciada como um problema médico. Não é fácil descartar as advertências de Franklin M. Litteu sobre a crise de credibilidade da Universidade Moderna. Em que espécie de escola de medicina se formaram Menjel e colegas? Que departamentos de antropologia prepararam a equipe do Instituto de Hereditariedade Ancestral da Universidade de Estrasburgo? Para não especular a quem serve essa carapuça, para evitar a tentação de descartar essas questões como de meira importância histórica, não é preciso ir além da análise que Colin Gray faz do impulso por trás da corrida nuclear contemporânea. Início da citação. Necessariamente, os cientistas e tecnólogos de cada lado estão correndo para diminuir sua própria ignorância. O inimigo não é a tecnologia soviética. São as incógnitas físicas que atraem a atenção científica. Equipes altamente motivadas, tecnologicamente competentes e adequadamente fundamentadas de pesquisadores produzirão inevitavelmente uma série infindável de ideias novas em folha, ou aperfeiçoadas, sobre armas fim da citação. Uma primeira versão deste capítulo foi publicada no British Journal of Sociology, em dezembro de 1988.